Música Durante a semana passada houve um documento, a decana de gestão de pessoas soltou um documento dizendo o pessoal retornar, retornar as atividades normais de 40 horas até a aprovação da minuta, da finalização da jornada de trabalho no CAD. Eu sou a favor, acho que é uma reivindicação justa, afinal de contas o trabalho tem que ser parte da vida e não a totalidade da vida, então você diminuir as horas de trabalho do servidor permitindo que ele tenha mais tempo para poder desenvolver outras atividades, fazer cursos, se aperfeiçoar inclusive para melhorar a qualidade do atendimento que ele pode prestar para a universidade, sem dúvida é muito vantajoso. A experiência que nós temos na faculdade de educação, que aí já não é flexibilização de horário, mas é horário de turnos ela vem de encontro aos anseios não apenas da comunidade acadêmica, no segmento estudantil como também dos servidores que tem mais espaço e tempo para se qualificarem eu sou um exemplo disso, eu fiz minha graduação, fiz minha especialização, graças a flexibilização de horário desculpa, ao horário de turno que é praticado na faculdade de educação. Primeiro, a flexibilização da jornada de trabalho é uma bandeira histórica da categoria há muito tempo nós tiramos isso no congresso da categoria e ele foi para a mesa de negociação e a partir da mesa de negociação a universidade se manifestou favorável à adequação da flexibilização da jornada de trabalho para toda a universidade, todo o setor da universidade. por entender que essa é uma questão que é bom para a universidade porque ela constitui uma forma melhor de atendimento ao público o servidor vai trabalhar seis horas, vai ficar mais contente porque sabe que tem um horário ali, tem uma sobrecarga de trabalho mas tem um limite, tem um horário depois para que os servidores possam fazer a capacitação e a sua qualificação e a nossa carreira exige isso, existe esse princípio de gestão e o servidor tem esse espaço além de outras questões sérias de transtornos mentais, de ler, dote com processo repetitivo que tem causado dano no servidor durante oito horas corrida. Como a faculdade de educação possui o curso de graduação noturno, é uma situação atípica nós somos completamente favoráveis à manutenção do horário de turno porque ela tem realmente ajudado em muitos alunos que demandam das secretarias, dos departamentos, enfim, dos diversos setores da faculdade e eles podem fazer isso durante o horário de almoço, nos intervalos das aulas, quer dizer, é uma coisa que tem beneficiado bastante aos alunos, aos usuários em geral. Quantas pessoas que são contra e alegam que essa questão de que realmente tem um número reduzido de funcionários isso é um problema não da UNB, isso é um problema de todas as universidades federais o que tem que ser feito é realmente recompor o quadro de pessoal, não com prestadores ou estagiários recompor o quadro com servidores realmente federais, concursados. O que prejudica a universidade é você não ter investimento, você não ter servidor qualificado você ter gente trabalhando em péssimas condições de trabalho, em cargas horárias exaustivas isso prejudica a qualidade do atendimento, isso realmente prejudica a universidade então essa medida é um sentido de dar conforto ao trabalhador, entendeu? Isso já provado por vários estudos, melhora em muita produtividade a qualidade do serviço prestado. Mas hoje, de qualquer forma, há uma pressão da Andifes, quanto a isso, há reitores que não concordam com a flexibilização da jornada de trabalho e também o próprio governo mas a universidade tem que se dar autonomia, ela tem que dar autonomia para ser o projeto piloto para as outras universidades, eu acho que aí participa a importância da mobilização da categoria da pressão da categoria nesse momento.